Yeah, it's your boy, Bill Baby, eu espero que tu me entendas, que eu te amo Eu não desisto, eu estou aqui pra ti Pois não duvides, porque te amo, vou cuidar de ti Baby, eu tô aqui sentado pensando em ti Me afogando nessas mágoas desde que eu te perdi A minha head deu tantas voltas que nem eu percebi E agora só passo, sai-me pensando, só me entendi Até me fizesse lembrar do primeiro dia que te vi Foi tipo amor, a primeira vista foi o que eu senti Algo que eu não senti há anos, foi o que eu percebi Que tu és a minha cara, a metade que se encaixa só comigo Nosso amor é tão bonito e não há nada que está perdido E se for pra voltar atrás, voltaria, só consigo E claro que eu consigo, se nossos dois contra o mundo Que só foda esse mundo que eu quero é estar contigo Baby, eu espero que tu me entendas, que eu te amo Eu não desisto, eu estou aqui pra ti Pois não duvides, porque te amo Vou cuidar de tu, baby Eu espero que tu me entendas, que eu te amo Eu não desisto, eu estou aqui pra ti Pois não duvides, porque te amo Vou cuidar de tu O meu coração só por ti palpita Tu és a minha number one da lista Já eu não tenho olhos pra outra mina É só tu, minha negra linda Minha melanina O teu toque me leva a altura É somente tu que me atura Quando eu tô nessas loucuras É só tu que me segura Tu sabes que eu não gaguejo Eu tô tipo diz e protura Só peço pra tu voltares Pra completar a mistura O nosso amor é tão bonito E não há nada que está perdido E se for pra voltar atrás Eu voltaria, só consigo E claro que eu consigo Se nossos dois contra o mundo E que só foda esse mundo Que eu quero é estar contigo Baby, eu espero que tu me entendas, que eu te amo Eu não desisto, eu estou aqui pra ti Pois não duvides, porque te amo Vou cuidar de ti, baby Ela espera que tu me entendas, que eu te amo Eu não desisto, eu estou aqui pra ti Pois não duvides, porque te amo Vou cuidar de ti